Deixa eu colocar ele, Edu do canal Mototrend. Fala Chico, e aí tudo bom? Chico, é o seguinte, sobre essa pergunta que fizeram pra você a respeito do consórcio, que você diz inclusive que a Honda e a Yamaha ganham muito dinheiro com isso e tal, cara, se existe o exemplo de como ganhar muito dinheiro, né, mostrado através pela Honda e pela Yamaha, por que que nenhuma outra não investe pesado nesse negócio de consórcio? Eu já vi consórcio da Kawasaki por aí, mas eu não vejo investimento pesado em propaganda nisso, né, por que que isso não existe? Inclusive, você não vê isso nem nas premium, você vê hoje banco BMW Triumph fazendo absurdo pra poder vender moto financiada, mas consórcio mesmo hoje, você não vê pesado em nenhuma outra marca que não seja Honda e Yamaha. Não poderia, por exemplo, ter uma Royal investindo pesado em consórcio, uma Rao Ju investindo pesado nisso, enfim, de repente uma Shineray investindo nisso também, por que? Se o caminho é esse, por que ninguém vai atrás? Claro que Honda e Yamaha tem o banco, Honda, o banco, Yamaha e tal, mas existem dezenas de outras empresas no Brasil focadas em consórcio que possibilitaria essa parceria, né? Mas não, um beijo, Edu, mas não da mesma forma que você ter um banco. Então, a maior lucratividade é porque elas têm um banco, Banco Honda, Banco Yamaha, elas têm uma instituição financeira, a lucratividade é absurda, tá? Então, as outras marcas que você citou, com exceção da BMW, e eu vou explicar da BMW e das marcas premium, mas todas as outras marcas que você citou, repito, com exceção da BMW, elas não têm banco. Elas têm parcerias com bancos, então às vezes essa parceria não é tão lucrativa assim, mas elas oferecem consórcio. Se você for em todas elas, elas têm a oferta de consórcio, principalmente das motos de baixa cilindrada. Todas elas oferecem consórcio, mas elas não lucrariam tanto quanto se tivessem um banco próprio, né? Um banco próprio. Acredite, tá? Se a JTZ criar um banco próprio, ela vai botar o banco para trabalhar consórcio. Eles vão fazer isso, tá? Eles não fazem isso porque eles não têm uma instituição própria, então eles trabalham com parceiros, bancos parceiros que vão oferecer consórcio e tal. E outro detalhe é que eles não têm alcance, né? Geralmente essas marcas têm menos de 1% de participação no mercado. Então elas não têm essa força da Honda e da Yamaha. E outro detalhe é que o consórcio Honda tem décadas. Décadas. Então é bem diferente, né? De você pegar marcas que têm 8 anos de mercado, marcas que têm 30 anos de mercado, mas nunca se interessou em gerar uma instituição financeira para trabalhar o consórcio. A Honda já viu isso há muitas décadas atrás. E só para fechar em relação ao banco, a consórcio e marcas premium. Quem tem dinheiro não faz consórcio. Quem é rico não faz consórcio. Só o rico trouxa. O rico que é ignorante financeiro. E se você ouvir algum rico, teve um dia que eu ouvi um cara, meu Deus, eu ouvi e fiquei assim. Esse cara, ele deve ser dono de consórcio. Porque se você perguntar a gente rica, e eu já perguntei, gente rica, se faz consórcio, nenhum deles tem. O rico que sabe aplicar o dinheiro, tem muita grana. Não estou falando o rico ignorante, não. Estou falando o rico que é rico mesmo. O cara que tem aplicação. Ele não tem consórcio. Ele não faz consórcio. Ele aplica. Ele tem ações, fundos imobiliários. Ele tem outros tipos de aplicações que não tem consórcio na carteira. Não existe consórcio na carteira de um rico que sabe operar o seu dinheiro. Não existe. Se alguma pessoa rica, rica mesmo, disser para você, não, compre consórcio, eu tenho consórcio. É mentira. Provavelmente essa pessoa tem um consórcio. Ela vende consórcio. Tem empresa, tem instituição financeira. Ou é acionista, ou é sócio de uma empresa que vende consórcio. E ele está lhe enganando. Porque vai ser benefício para ele. Recentemente eu conversei com uma pessoa que tem grana, que tem condições. E eu conversei com essa pessoa. Não é pobre, não. E eu tenho que falar assim, pobre e rico. Para as pessoas entenderem. Gente que tem dinheiro. Dinheiro. E aí essa pessoa, ela quis me convencer que consórcio era uma boa. Conversando com essa pessoa. E essa pessoa tem muita grana. E aí a pessoa lá, mas discutindo. Não, mas você vai ver que o consórcio é bom. E consórcio é assim, porque você... Aí eu fiz assim. E essa pessoa tem uma relação de amizade comigo. Perguntei assim. Você tem consórcio? Mas você tem consórcio? Não, mas... Acabou a conversa. Você não tem consórcio. Porque você sabe que o consórcio não lhe traz retorno. Você sabe que consórcio é uma furada. Você sabe que você botar um consórcio na sua carteira, você vai perder dinheiro. Você vai comprar ações. Você tem ações? Tenho. Você tem fundo imobiliário? Tenho. Então, por que você não botou ação na sua carteira? Ah, mas... Por que você está me falando isso querendo me convencer? Se eu sei do... Se eu tenho noção de educação financeira. Você quer me convencer do que você não pratica? Então, a conversa está finalizada aqui. Senão a gente perde tempo. É isso, galera. Então, quando você vai conversar com uma pessoa que vai comprar uma BMW. Esta pessoa, ela tem aplicações. Essas aplicações geram rendimentos que não é o consórcio. Rico, que compra Harley, BMW, não faz consórcio. Fechou? Pode conversar. A pessoa rica que lhe disser. Eu tenho consórcio. Deve ser ignorante mesmo. Deve ter dinheiro, mas é burro feito uma porta. Não entende de educação financeira. Eu lhe garanto. Ou está mentindo. Está mentindo mesmo. Para fazer você acreditar que consórcio é uma boa para ele poder lhe empurrar o consórcio de um amigo. Ou para um gerente de banco que é amigo dele. Qualquer coisa. Que depois ele vai lhe empurrar um consórcio. Dizer. Olha, eu tenho um amigo aqui. Que você procure ele. Que você vai fazer um bom negócio de consórcio. É sempre assim. Mas o próprio não tem. Porque consórcio não é bom. Consórcio. O rico sabe disso. O rico sabe. Consórcio é para pobre. É para quem não tem noção de educação financeira. Geralmente essas pessoas acham que você investir no fundo imobiliário. Não sabe nem o que é fundo imobiliário. Você botar até o dinheiro na aplicação mais básica. É complicado. É para rico. Não é. Qualquer um. É só pegar o celular. Aqui na descrição. Eu tenho três indicações para você abrir uma conta gratuitamente e botar o teu dinheiro aplicado lá. Está aqui na descrição. Está aqui na descrição. São três fintechs. Você pode abrir e botar teu dinheiro lá aplicado na aplicação mais simples. Vai estar rendendo. E nessas aplicações você vai ter outras opções lá. Inclusive fundo imobiliário. Várias aplicações lá que eu não estou indicando. Eu estou só mostrando que existem. E é isso. Não estou fazendo indicação financeira. Eu quero deixar claro para fins jurídicos. Isto não é uma indicação financeira. Não é uma indicação financeira. Eu não estou indicando para você botar no fundo imobiliário ou aplicar em ações. Eu estou dizendo que nessas fintechs você tem as possibilidades. E cabe a cada um de vocês estudar, entender, se aprofundar para saber se vale a pena. Mas eu garanto aqui para vocês. Consórcio só faz quem é pobre e é ignorante. Pode ser. E não são duas coisas que andam juntos. Porque às vezes é pobre e é ignorante. Mas às vezes é ignorante e tem dinheiro. Então uma coisa não está junta da outra. Mas estão próximas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí